As constelações familiares estão oferecendo a você essa abordagem profunda e eficaz para você compreender, resolver, focar nas dinâmicas e nesses traumas e conflitos herdados, reconhecer, aceitar e incluir os excluídos, restaurando o equilíbrio e a harmonia no seu sistema familiar. Porque quando um membro da família é restaurado, curado e libertado, ele vai contagiar todas as suas relações familiares e todas as suas relações religiosas e todas as suas relações sociais. Quer levar uma vida saudável e equilibrada? É um processo contínuo, constante, que precisa de você. Deus precisa de você. Deus quer precisar de você. Não basta escutar um conhecimento e ficar pacífico nesse conhecimento achando que a resposta vai cair do céu. Padre, constelação familiar vai curar a minha vida? Não. Constelação vai mostrar a você o que você precisa curar, o que você precisa libertar. Isso vai ter um impacto positivo na sua vida, em todas as áreas da sua história. Ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora nossa, que também é nossa aluna, dizendo estar emocionada com as transformações que ela tem hoje na sua história, a partir do conhecimento aqui. Promova a paz em você. Promova o bem em você. Posicione-se melhor. Reze e ore com a verdade que Cristo está lhe oferecendo. Então, você precisa ver. Obrigado.